Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e é o seguinte liberado os pagamentos da semana já estão na conta 13 do 12 a 19 do 12 a gente vai esclarecer tudo aqui para vocês muita gente nos perguntando por que que não tá aparecendo no aplicativo porque que eu não recebi 400 eu tava na fila e não recebi assistir esse vídeo até o final eu te peço deixa aquele like aí agora deixa aquele joinha para gente poder espalhar esse conteúdo que vai ajudar muita gente essa semana que quer receber os 400 reais certo deixou aquele like então vamos ao que interessa olha só auxílio Brasil primeira coisa que eu quero passar para vocês antes de passar os calendários é o seguinte pessoal MP que saiu não garante o retroativo de 400 de novembro nem valor extra para 2022 então muita gente tava esperando agora receber a diferença né do valor que não chegou a 400 reais no mês de novembro agora em dezembro mas o governo em cima da hora para variar deixou de lado e teve que fazer uma gambiarra aí para conseguir pagar pelo menos os 400 em dezembro olha como é que ficou anunciado às pressas como sempre o auxílio Brasil deveria pagar ao menos 400 as famílias beneficiárias a partir de novembro desse ano segundo afirmou ainda em outubro o governo federal a promessa era pagar esse valor mínimo também ao longo de 2022 deixando a decisão sobre a continuidade para o orçamento seguinte mas em novembro os beneficiários receberam o valor apenas reajustado em 18% em relação ao que já recebiam do bolsa família deixa embaixo qual o valor que você recebeu em novembro para a gente saber o quanto faltaria aí para você chegar em 400 ou seja o quanto o governo está te devendo nesse mês de dezembro continuando aqui o governo então afirmou que em dezembro pagaria não só o benefício de 400 como também a diferença do retroativo referente a novembro tava tudo mil maravilhas para quem recebia o auxílio Brasil só ficou aí chupando o dedo quem era do bolsa do bolsa família não do auxílio emergencial não é pessoal tanto benefício que o governo criou e que não paga que a gente acaba se confundindo mas dando continuidade aqui isso também não deve acontecer ou seja pagar o retroativo com a demora em aprovar a pec dos precatórios que deve abrir espaço no orçamento para o pagamento do benefício o governo segue em fonte sem fonte de recursos para esses pagamentos para garantir o pagamento mínimo de 400 neste mês de dezembro presidente jair bolsonaro teve que editar uma medida provisória no dia 7 de dezembro instituiu o chamado benefício extraordinário o texto no entanto não faz menção ao pagamento retroativo e nem garante o pagamento em 2022 é isso mesmo isso porque o benefício extraordinário de que trata a mp fica instituído na competência de dezembro de 2021 ou seja esse mês vigente só para os pagamentos de dezembro mesmo para 2022 o texto menciona apenas que ato do poder executivo poderá prorrogar a concessão do benefício para os meses de janeiro a dezembro de 2022 observada a disponibilidade orçamentária e financeira sem recursos o ministério da cidadania também indicou que a meta de atingir 17 milhões de beneficiários reais esse ano pode não acontecer pode não não aconteceu ou seja as pessoas que estavam na fila do bolsa família que queriam receber aí o auxílio brasil ficaram fora tá a gente tem 14,6 milhões de famílias que recebem o auxílio brasil e o governo prometeu chegar a 17 milhões e mais uma vez falhou em cima da hora não vai pagar então é um absurdo eu tenho certeza que eles estão com salários em dia né todos os políticos ministros presidente e você em cima da hora fica sem o pagamento sem o retroativo ou seja sem nenhuma ceia digna no natal é realmente indignante isso olha só questionado pelo gobo.com o ministério da cidadania afirmou que não há até o momento previsão orçamentária para pagamento retroativo referente ao mês anterior ou seja novembro então talvez nem em janeiro saia isso se não cair no esquecimento né pessoal o ministério afirmou também que os pagamentos do auxílio brasil serão realizados de acordo com a dotação orçamentária conforme determina a legislação que disciplina o programa e que o governo federal trabalha sistematicamente para alcançar né o orçamento necessário para atender todas as famílias elegíveis ao programa na nota o ministério também indica que a prometida ampliação do benefício para 17 milhões de famílias pode não acontecer abre aspas a expectativa é alcançar 17 milhões mas de expectativa a gente já tá cheio a gente quer é realização é ou não é pessoal não dá para ficar esperando promessas afinal já chega o crime que o governo cometeu aí com relação a perda do auxílio emergencial de uma hora para outra esse total corresponde ao todo do público já habilitado em outras famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade do programa zerando a fila de espera é o que a gente espera realmente do governo pelo menos para o próximo mês em busca dos 400 o congresso aprovou no início do mês a medida provisória que criou sim o auxílio brasil mas o texto não define um valor para as parcelas para alcançar o pagamento mínimo de 400 reais o governo conta com a aprovação da pec dos precatórios que abriria espaço de mais de 106 bilhões de reais no orçamento parte dos quais seriam usados para bancar o próprio auxílio brasil na terça-feira o presidente da câmara e do senado artulina e rodrigo pacheco anunciaram um acordo para promulgação fatiada dessa pec que foi aprovada na câmara e alterada no senado o que faz com que o texto tenha que voltar para a câmara para alguns ajustes e lá vai tempo e você fica sem receber o benefício pelo acordo o congresso vai promulgar as partes do texto aprovadas em comum nas duas casas os demais trechos serão alterados ou inseridos pelo senado e deverão ser votados na próxima terça-feira dia 14 amanhã certo dando continuidade aqui pessoal segundo o líder e pacheco a parte comum do texto e já poderá ser promulgada e entrar em vigor libera 62 milhões no orçamento que garantiria já o pagamento do auxílio brasil e os pagamentos dessa semana pessoal começou dia 10 né sexta-feira com o pagamento final nis um 400 reais 13 de dezembro hoje final do nis 2 14 de dezembro final do nis 3 15 de dezembro final do nis 4 16 de final do nis 5 17 de dezembro final do nis 6 20 de dezembro final do nis 7 21 de dezembro final do nis 8 22 de dezembro final do nis 9 e 23 de dezembro final do nis zero duas perguntas aqui que estão fazendo para a gente pessoal quem recebe mais de 400 reais vai ficar só com 400 vai receber o valor normal cerca de um milhão e meio de famílias recebem mais que 400 reais e o valor maior vai prevalecer tá então apenas 13 milhões vão receber 400 reais com complemento e um milhão e meio já recebem acima de 400 então vão receber o valor normal aí sem retroativo de novembro certo e pessoal que estava na fila do bolsa família que o governo havia prometido entrar esse mês não vai entrar outra coisa vai ter 13º pro auxílio brasil não vai pessoal não tem nenhuma previsão há muitos rumores na internet mas tudo fake news não tem nada de 13º para esse ano no auxílio brasil então o que a gente tinha para falar eu isso é hoje se vocês gostaram do vídeo deixa aquele joinha para a gente poder espalhar esse vídeo para todo mundo se você não é inscrito no canal inscreva-se agora ative o sininho de notificação que a gente vai responder para vocês muito obrigado pela audiência um forte abraço e e até o próximo vídeo